Agora eu vou falar que a Polícia Civil deflagrou uma operação para desarticular um ponto de venda de drogas em Novo Gama. Chegou lá e encontrou um bebê de três meses, gente. Tadinho, estava desnutrido. Nesse ambiente, nada propício, né? Os agentes foram desarticular um ponto de venda de drogas e chegando lá encontraram esse bebê com condições insalubres, com falta de água, de comida, não tinha higiene alguma, uma sujeira danada. O delegado-chefe do Grupo de Investigação de Homicídios e Drogas de Novo Gama explica para a gente mais sobre esse caso. Põe na tela. Durante o cumprimento de uma busca e apreensão autorizada pelo Poder Judiciário, deparamos com uma situação lastimável. Havia na casa uma criança de apenas três meses de idade, subnutrida, abandonada, uma criança que nem registro de nascimento possuía, em um local inabitável, sem água, sem luz, em total descaso com a vida daquela criança. Diante dessas circunstâncias, os policiais logo se mobilizaram, entraram em contato com o Conselho Tutelar e prestaram socorro. A gente ia te cortar o coração, né? Como é que um pai, uma mãe deixa uma criança numa situação dessas? Três meses de vida, um bebezinho, uma sujeira, num ambiente totalmente insalubre, um ponto de venda de drogas que a polícia foi apurar, encontrou essa situação por lá. Meu Deus! Tomara que tenha, a partir de agora, condições para ter uma vida digna essa criança. Então, vamos lá, vamos lá.